Fala galera, aqui quem fala é o NexD2, e galera é o seguinte, hoje galera vamos fazer um vídeo aqui, uma gameplay de um jogo que eu queria muito, mas muito jogar mesmo, que é o Ryzer Filho de Roma, ou o Filho de Roma, também só já basta. Esse game é um título exclusivo do Xbox, eu ia falar Playstation, mas é do Xbox One, ele foi lançado, foi o primeiro game lançado junto com o Xbox lá em 2013, ele saiu em novembro de 2013, em 2014 teve sua versão para PC, e é um game que, assim, eu particularmente acho muito legal, essa pegada de mitologia romana, então assim, eu acho muito legal, infelizmente eu não pude jogar no Xbox na época que lançou, mas estou tendo a oportunidade de lançar agora, de jogar agora no PC, já que a gente tem uma versão de PC. Eu sei que já tem cinco anos que ele foi lançado, mas é um game que eu nunca tive um tempo dedicado para poder jogar ele, e agora eu resolvi jogar porque é um game que realmente me chama atenção, eu sei que é um game extremamente curto, mas eu quero testar, eu quero jogar, se a gente gostar aqui, a gente fará sim uma série dele, quem sabe não tem uma continuação, pelo que eu li, ele tinha uma continuação para ser lançada, mas foi cancelada por briga entre a produtora e a Microsoft, por enquanto, mas a gente não sabe. Eu já testei um pouquinho aqui, eu coloquei só para rodar, para ver se eu joguei a rodar liso, então vocês podem ver que está aqui como continuar o começo do fim, mas eu não joguei nada, eu nem andei com o personagem, eu só deixei carregar e voltei. Eu não conseguia apagar o save, então eu falei assim, ah, vou começar assim mesmo, tá? Então a gente vai começar do zero, eu estou jogando a dificuldade de soldado, que a gente tem o recruta soldado, o gladiador, se não me engano, e um outro lá, comandante, alguma coisinha, eu esqueci o nome, que são as dificuldades mais difíceis, tá? Não sei se a gente pode trocar ao longo do jogo isso, se eu ver que o soldado está muito fácil, a gente troca para o próximo nível, tá? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem dessa gameplay, eu espero que eu também goste também, para a gente poder fazer uma série aí desse jogo que parece que está muito bom, beleza? Então, galera, aquele que já puder deixar um gostei, compartilhar e falar para os amigos se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Dito tudo isso, dito, né? Eu falei tudo embolado muito rápido, dito tudo isso, a gente vai começar aqui e vamos ver o que nos aguarda, galera. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu joguei... Vira pra cá, filho! Por que que eu não tô dando execução? Eu esqueci! Ah, não, burro! É com o RT Oi! Peraí Ah! É com o RT isso mesmo! Legal! Ah, entendi! Tá bom, então! Eu acho que eu entendi, né? Cara, eu sempre... Eu vou ter que trocar Eu tô... Beleza! Ok! Caraca, velho! Peraí, deixa eu jogar esse aqui pra baixo Lá também? Ok! Beleza! Eu tenho que trocar aqui, velho! A defesa com... Com o X não vai dar, não! Meu Deus! Putz! Peraí! Caraca, velho! Ah, tá! Ah, tá! Entendi! Ok! E eu acho que dá pra acostumar sim, velho! Vamos tentar! Vamos tentar jogar sim! Tá! Pressione o LB para comandar seus romanos! Caraca, velho! Ah, então acho que eu não vou poder trocar o comando, não! Nossa, que bodega, hein! Cheio de cara aqui, velho! Ah, que legal, velho! Olha! Ah, que legal, velho! Parece um RPG! Crie uma formação! Ordene seus homens para se cobrir e proteger o flanco direito! Você terá que proteger o lado esquerdo do escorpião! Tá bom! Ah, mas a gente não mexe? Ah, mexe sim! Não! Putz! Tá, aqui é padrão, né, cara? Aqui no... Cara, tem alguém aqui? Tem cara pra caramba ali! Eu não tô matando ninguém, não? Será que esse aqui é... Ah! Mas eu vou matar até meus caras, né? Tudo bem! Ah, velho! Cara, eu tô curtindo isso aqui! Ah, mas tá uma mira automática isso aqui? Ah, velho! Que burro, hein! Aê! Cara, essa mira automática aqui tá foda, viu! Tá bom, tá ajudando a gente, tá bom! A gente pode disparar com... Acionar os arqueiros também! Legal, velho! Beleza! Tá ajudando a gente, tá bom! Depois eu vou tirar! Esse gordão aqui! Tá! Cara... Legal a ideia desse jogo! Não sei porque que eu demorei tanto, né? É porque também eu não tinha um PC bom, né, velho! Então... Não adiantava colocar! E eu acho que a gente tá usando... Acho não! Tenho certeza! A gente tá usando a versão máxima aqui! Então, assim... Claro que pro... Pra minha placa aqui é uma 1060, né? Nossa! Cara, não para de vir em cara mais, não? Aê! Nossa! Não para de vir em cara, não! Ah! Agora ali, ó! Tem que defender ali agora! Aê! Agora aqui! Mais um, aê! Acabou, né? Puts! Acabou, foi nada! Estourar ali embaixo ali! Vamos ver se vai dar algum efeito! Deu! Tá! Acho que agora acabou! Porra! Que isso, velho! Meu Deus! Proteia a segurança do imperador! Entre no palácio! Meu Deus! Meu Deus! Nós os levamos em volta! Só uma mãozinha conseguiu entrar no palácio! Tá! Você agora tem valor suficiente para eu comprar a primeira atualização! Ah, tá bom! Pressione ali para abrir o menu de atualizações! Tá! Ah! Ah! Mas atualização! Ah! Entendi! Eu pensei que era atualização do game! Aqui! Ah! A gente pode melhorar, velho! Entendi! Tá! Saúde! A gente tem aqui concentração, conquista e combate! Saúde! A atualização de cabo de cabo de recruta! Ah! Reduz a velocidade do consumo da cabo de concentração! Ainda não concentrei ainda não! Mas vamos! Vamos aqui então! Vamos comprar com valor! A gente tem 10! Tá bom! Ok! A gente pode voltar aqui! Ah! Será que isso aqui a gente pode comprar alguma coisa? Cara, eu não estou entendendo isso aqui não! Tá meio confuso! Ah! Tá bom! Vamos! Não! Não quero sair do jogo! Quero voltar! Cadê? Ah! Tem que voltar aqui! Entendi! Tá bom então! Ele está aqui! Me ajuda! Eu te mando! Nossa! Calma, velho! Eu não estou preocupado com os barbarianos! Eu estou preocupado com ele! Nós precisamos te levar em algum lugar seguro! Seguro? Não se preocuro do... Esse... Esse demônio! Nós precisamos te levar em um lugar seguro! Você é Chambers? Minha Chambers? Não! Não! A volta! Aqui! Então tá bom, né? Vamos! Proteja a segurança! Escolhe até catapumba! Catapumba! Aqui, aqui? Aqui mesmo! Vai... Vai dar merda, né? Eita porra, viu? Tá! Pressione pra... Tá! Para ganhar mais esse XP... Ao executar inimigo! Tá bom! Vamos lá! Acabar com esses caras aqui! Caraca! Aê! Execução! Ah! Foi simples! Aê! Beleza! Cara! A única coisa que eu não gostei é a câmera! A câmera tá muito perto, velho! A câmera tá muito perto, velho! Ah não! Eu tô na hora eu aperto o botão errado! Toma! Na garganta! Nossa! Vai! Vai! Ae! Pode! Ae! 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 Toma! Nossa! Delicinha! Toma Caraca, vai ter umas finalizações legais Aqui, velho Você tem que só aprender, né Deu um lag aqui, mas tudo bem Acho que eu vou ter que otimizar Aqui Tá bom, agora tem que... Cadê o imperador? Vamos, meu filho Vamos subindo aqui Cara, é engraçado Pra mim Eita, pura Caramba, velho E agora? Eita Eu acho que não vai Não vai adiantar da gente defender, não É, não vai rolar da gente defender, não Aí Aí Ah Eu ia fazer uma execução melhor Eu tenho que pegar a mãe da execução, velho Aqui, rápido Eita Oh, comec Comec Vamosricinho Vamos Vamos rápido Ficou rápido! Damocles é resgatado dos mortos. Eu sinto a ele! Damocles? Damocles é um mito. Só os homens matam os homens, meu empereiro. Os deuses podem nos guiar. Eles nunca interferem com as associações de mortais. Oh? E que grande oracle te disse isso, general? Meu pai. Nós estaríamos segredos aqui. Eu acredito que estaríamos segredos. Bem... Eu pedi a Deus que estaríamos segredos. Nós estaríamos segredos aqui, empereiro. Como segredos que possamos ser. Segredos? Sim, segredos, obrigado a Deus, mas você... Que família... Qual é o seu nome, soldado? Marius. Mas o meu nome é de nenhum importe. Minha história, porém... É. Porra? Que isso, hein? Meu pai me ensinou que nós somos feitos pelos deuses. Mas que nós mesmos escolhemos nosso caminho. Você foi feitos para ser um empereiro. E eu, um soldado. Meu pai's sens de honra levou ele a seguir um caminho que serve o povo. Mas o que nos levou a levar o caminho que fizemos? O que nos tornou o homem que somos hoje? Um dia... Minha história começa há uns 10 anos passados. Do Marius? Será que vai contar a história do Marius? Pode ser. Pode ser até chegar onde que nós estamos hoje. Gosto de jogos assim, velho, curto isso. A volta no tempo. é um pai se casar com a gente? é bom ver você novamente como eu ver? cada um doce do ombro do reino você vai olhar bem meu filho bem-vindo a casa bem-vindo a casa bem-vindo a casa você sabe onde você vai ser postado? Alexandria Alexandria, isso é uma coisa Alexandria isso é verdade viu Marius mama deixa eu olhar você você é tão bonita mãe, por favor é mãe, não é mãe minha irmã é alegre de ver você verá-la em breve minha irmã por agora eu desejo falar com o nosso filho bem-vindo eu vou encontrar a sua irmã seu pai tem algo que te preocupa pai nós vamos falar em boa hora por agora vamos ver o que você aprende tá então a gente vai lutar contra o pai tá então é é é é como é que eu vou? ah tá ah quando o inimigo estiver com a guarda aberta pressione em x para causar dano na ilha ah vai vai ah ah lembra marias break my guarda so que você possa me atingir ok uma vez mais não isso não é é vai vai filho vai meu filho vai meu filho agora faz isso é isso bom 3 vezes ah eu acerto o golpe 3 vezes break my guarda ae ah não ah já foi não ah já foi não ah já foi não ah realiza 3 desvio perfeitamente calculados ah ah tá bom filho ae não tá dando não eu não vi o que que ele falou ali velho ah ah velho é é é a gente tem que repelir o ataque então então não é o desvio ah é se bem que é uma espécie de desvio né tá entendi tem que esperar quase ele bater na gente perfeito tá vamos filho ah tá então agora um combo perfeito ah os ataques perfeitos são mais rápidos que os demais para realizar um ataque perfeito inicia ah velho ah 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 ok pressione a para continuar tentando pressione pressione b para não ah ah não quero pular não sai da parede caramba velho que trem chato ah 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 Eles têm mestrado a espalha, mas... Nunca me perguntei para encontrar o mundo com a espalha Sempre viremos aberto antes Vá comigo, filho Eu ouvi rumores de que há grande descanso em Roma Sim, esses são tempos perigos que nós vivemos Essa eleição poderia mudar tudo Eu estou dando isso para você como seu pai me deu antes Quando o tempo chega para os homens de sua própria Pense de volta sobre o que eu vou dizer Lá deus dizem que Damocles era um grande guerreiro Um líder reverendo em uma grande armada Lá deus descanso Durante uma grande batalha, os seus comandantes abandonaram ele Lá deus descanso Lá deus ется Os carros Lá deus descanso E quando Damocles sai da vida Lá deus descanso Lá deus descanso Jatos deus descanso Todo mundo é bom Lá deus descanso que procuraria e mataria todos os generais que o haviam derrotado. A este dia, muitos comandantes carregam uma arma com a imagem de Damocles no escabarde. Esta arma lembra-se de sempre olhar para os seus homens, ou riscar o Centurion negro de volta dos mortos, para avançar os seus erros mentais. Sektima! Barbarianos! Segue-me! Sektima! Sektima! Meu Deus! Cara, eu esqueço desse negócio de desviar, velho! Toda hora! Meu Deus! Caramba, não é possível que eu vou morrer aqui, né? Toma! 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 Aí sim, garoto! Cadê, cadê? Vamos correr! Cadê a família? Ah, está de brincadeira, né, velho? Não, velho! Eu tento me matar, vocês... Eu.. Ah não, eu já não gostei Cara, tu dar uma perto do tom errado Beleza Toma Cara, mas O que é isso? Vai abrir então Cara, mas a gente tinha que Meu Deus Esse negócio de desviar Que é foda Ah, que legal Dá pra finalizar dois ao mesmo tempo Desbloqueamos um outro nível aqui Escute, eles queriam que nos matem, Marius Temos que ir para a casa do Senado para salvar a minha pessoa Ixi Eita, é tudo Filho da mãe A palata é tudo Toma Ah, foi só isso Tá Galera, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar aqui A gente vai ter que encontrar com o Leonitos 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 Leontios Acho que é assim O nosso pai Vamos encerrar por aqui E no próximo vídeo A gente continua Daqui mesmo Para a gente poder fazer O restante aqui Cara, bem intenso Só esse início De gameplay aqui A gente teve a oportunidade de aprender Algumas coisas aqui E aí no próximo episódio A gente volta daqui mesmo Para a gente poder Continuar E vingar aqui A morte Da nossa família A história passa bem rápido Cara Tudo acontece muito rápido Achei Um pouco diferente Mas a gente Continua no próximo episódio Para a gente ver se Realmente o jogo É bom Tô gostando até agora Eu gostei do que eu vi Tem grande chance De ser um game Muito bom mesmo Todos falaram Eu sei que é um game Que já saiu Eu tenho 5 anos Mas eu tô gostando Pelo menos pra mim Até agora tá muito bacana Beleza? Então é isso aí galera A gente volta daqui No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E falou